Olá para você que está aí chegando no nosso canal do YouTube da TV Fatos. Olá para você que está chegando aí no Facebook. E nós estamos aqui na Escola Santa Terezinha, no município de Pinhão, Paraná, porque nós estamos aqui acompanhando um projeto muito interessante que a professora Naís Oliveira está desenvolvendo essa semana. Essa semana é a Semana da Mulher, dia 8 de março, dia da mulher. É uma data muito especial, onde as pessoas fazem todos os eventos voltados para a mulher, para se discutir a série de questões que a mulher ainda sofre, uma série de preconceitos e dificuldades. E a Naís, então, que é professora do terceiro ano A, desenvolveu o projeto Mulheres que Inspiram. Tudo bom, Naís? Como é que foi e por que você resolveu fazer esse projeto Mulheres que Inspiram? Bom dia, tudo bem? Então, esse projeto foi feito para motivar e para inspirar as meninas que estão aqui dentro da escola a terem uma perspectiva de futuro melhor, a se inspirarem em mulheres que se desenvolveram além do papel feminino que a gente já conhece, que é ter filho, casar, cuidar de uma casa. Então, essa perspectiva de futuro é muito importante, principalmente na nossa população, em que as meninas acabam se casando muito cedo, cuidando de... tendo filho, cuidando de casa muito cedo. A ideia é que a inspiração dessas mulheres faça com que elas busquem um futuro melhor para elas cada dia. E a outra questão que a Anaís observou, e é uma realidade, é a questão da violência doméstica. A violência doméstica, infelizmente, no Brasil, na região sul, aqui no Estado do Paraná, também é muito forte, acontece muito. E ela iniciou o trabalho convidando a patrulha da Maria da Penha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que foi na segunda-feira que aconteceu. Sim. Então, como a gente acaba morando em uma cidade que a população é majoritariamente carente, a gente acaba tendo muitos relatos de violência contra a mulher. Então, acaba acontecendo nas casas, e isso acaba chegando nas escolas, não só aqui, mas em geral. As crianças em si, elas não têm muita consciência do que pode ser feito, como ajudar as mães, como reagir quando o pai acaba agredindo a mãe, ou até mesmo agredindo as próprias crianças, porque faz parte da violência doméstica, então é todo mundo que está dentro de casa. Também a questão da exploração sexual e violência sexual. A soldado Luana veio aqui ontem representando a patrulha da Maria da Penha, que é uma patrulha relativamente nova, eu pelo menos nunca tinha visto. E ela trouxe alguns dados importantes sobre denúncia, sobre a quantidade de casos. Então, a gente teve um aumento significativo aqui em Pinhão. No Paraná, esse ano, já são 44 mil, então é maior do que a nossa população aqui da cidade de casos. E a gente tem tido um aumento também em casos de feminicídio, que é muito grave. Então, a gente não espera para acontecer isso, a gente age antes. E um meio de evitar isso é através da informação, e a informação é obrigatoriamente passada através de nós, professores. É o nosso dever, como educadores, passar a informação, passar a eles a conscientização sobre os direitos, sobre o que eles podem fazer e impedir isso. De alguma forma, é gratificante, porque a gente se importa com as nossas crianças, e elas estão expostas a esse tipo de violência. Muitas vezes não falam, muitas vezes a gente acaba não sabendo. E é melhor evitar qualquer outro tipo de consequência maior, quando já não tem mais o que fazer. E a Ana, aí estávamos me contando, antes de nós começarmos a entrevista, que, além de todo esse trabalho, ela também desenvolveu um trabalho de poesia com os alunos. Os alunos escreveram poesia sobre o tema. Ontem, durante a apresentação da Maria da Penha, teve também danças. Detalhe um pouquinho para nós esses momentos. Então, como esse ano foi um pouquinho mais corrido, o nosso ano letivo começou dia 19, o projeto tinha a intenção de ser um pouco mais longo, mais extenso, mas, por conta da agenda, não deu para a gente trabalhar mais como a gente gostaria. A gente trabalhou uma introdução à poesia, à estrutura com os outros professores. Como eu disse, nós somos uma equipe bem unida, graças a Deus. A gente tem um apoio muito grande da diretora Patrícia. E os professores ajudaram nesse desenvolvimento. As crianças construíram poesias voltadas para esse tema. O dia da mulher, a violência contra a mulher, as mulheres que inspiram, o porquê que as mulheres são inspiradoras. E não só as meninas, como também os meninos desenvolveram sobre esse tema. A partir disso, cada professor selecionou duas poesias de cada sala e foram abertas à votação. No caso, a votação foi aqui na escola com os professores da manhã e à tarde. A aluna Lana acabou ganhando. A gente trouxe também a dona Ivandir, representando uma escritora feminina aqui da nossa cidade, que construiu o hino, para que eles tenham essa ideia de que se eu quiser ser escritora, como é que eu faço? Para onde eu vou? Que caminho que eu começo? Então, o projeto de escrita, ele se voltou para isso. E também contemplando o componente curricular, que é português, que eles precisam também ter essa conexão. Muito bem. E também buscando, como o título diz, Mulheres que Inspiram, hoje, na terça-feira, dia 5, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma entrevista, uma conversa dos alunos do terceiro ao quinto ano com várias mulheres de várias áreas que atuam, para que as meninas vejam que é possível a mulher atuar hoje em qualquer área que ela desejar. Então, elas passam por um leque de mulheres que enfrentam o dia a dia. É mais complicadinho sempre para a mulher? É mais complicadinho. Porque a mulher sempre vai ter que, junto, trazer toda a sua questão de ser mãe, de ser esposa, que isso é muito forte na mulher. Então, como trabalhar tudo isso e ainda você se realizar profissionalmente? Então, buscando mostrar para essas alunas que vivem em uma localidade, em um bairro aqui do município, que ainda é muito a menina criada para casa, ver que ela tem outras possibilidades, que ela pode fazer uma carreira profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho do dia de hoje, onde você convidou e quem são as suas convidadas. Bom, então, hoje nós teremos aqui a presença da Nara como jornalista, mostrando a mulher no meio de comunicação, a mulher expressando as suas opiniões. Nós teremos também a Dona Ivandir, como eu já disse, que vai mostrar como é a carreira da mulher escritora, que ela se desenvolveu também, compositora do hino, que é bem importante o nosso hino do Pinhão. Nós trouxemos também a vereadora Lusiana, representando as mulheres na política, que ainda é minoria, ainda é um pouco complicado para a mulher se destacar, principalmente aqui na nossa cidade, que ainda é muito pequena. E nós trouxemos também a enfermeira Lys, que vai falar um pouco sobre saúde da mulher, e também hoje ela pediu para trazer sobre a dengue, que está afligindo o nosso município, e as crianças precisam também dessa informação para poder ser ativa na comunidade. Muito bem. E lembramos você que está nos acompanhando aí, que a TV Fatos tem o patrocínio da Cressol. A Cressol é a cooperativa de crédito que ajuda você a realizar os seus sonhos, que ajuda você a resolver os obstáculos econômicos, financeiros que você está tendo para realizar o seu sonho, para dar continuidade ao seu sonho. E a agência de pinhão da Cressol está com uma equipe fantástica lá, esperando por você, seja você do campo, seja você da cidade, seja você pessoa física, seja você que tem uma empresa, chegue na Cressol, vá conversar um pouquinho, tomar um cafezinho com o Marcel, que é gerente, e toda a sua equipe. Tenho certeza que você vai encontrar lá um pessoal pronto para te atender, para poder sanar as suas dúvidas, para, inclusive, te ajudar a onde investir. Eles traem um trabalho de consultoria, onde você conversa para saber como é que eu posso melhor investir o que eu tenho guardado, aonde eu posso investir, que vai atender melhor os meus projetos, os meus sonhos futuros. Então, se você está pensando em questões financeiras, Cressol, agência, pinhão, é o lugar que você deve procurar. Naís, para nós irmos aqui encerrando, é uma prosa muito boa, que eu acho que o projeto aqui visa uma coisa muito importante, que é plantar uma sementinha de informações que trazem para as meninas e para os próprios meninos o ser mulher e o ser mulher atuante, o ser mulher que está hoje envolvida em todos os campos da nossa sociedade. Nós deixamos você ir à vontade para se despedir e complementar alguma coisa que nós, às vezes, deixamos de perguntar o que você acha interessante falar. Bom, primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela presença, por terem comparecido ao evento. Eu fico muito grata de poder estar fazendo esse momento. Eu quero agradecer também o apoio de todos os professores da nossa equipe, que todos colaboram um com o outro. E é importante a gente desenvolver esse projeto. Eu espero que, por mais que seja uma ação de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, no futuro isso possa ajudar. Talvez ajude alguém que esteja passando por uma situação de violência, talvez ajude uma menina que estava meio sem perspectiva. A gente só vai saber isso no futuro. Mas o importante é a gente tentar agora e plantar essa sementinha, como você disse, para que elas possam ter essa chance, ter essa oportunidade um dia. Muito bem, a TV Fatos parabeniza a escola, a equipe diretiva e pedagógica que apoia, que estimula, você e toda a equipe de professores. Porque, realmente, é uma semente que se planta. E eu posso falar, porque já fui professora também, dar resultado. Lá na frente, a gente encontra gente que vai dizer obrigado, porque um dia você me ensinou que a vida é maior, que a vida tem campos grandes. TV Fatos, a primeira em Pinhão. Vou trazer um pouquinho sobre como é ser uma mulher formadora de opinião, uma rotina de um jornal, dos veículos de imprensa. A gente agradece, a gente agradece, a gente agradece, a gente agradece, pela escola, pelo convite. A ideia é trazer para as meninas, quanto é importante a gente estar formando, a gente conhecer, para as meninas, principalmente. Daquilo que tudo que é uma menina, uma mulher deseja, uma mulher consegue, só precisa de um empenho um pouquinho mais errada do que os meninos, normalmente. Triste ou comadre, será qualificada ela quem recusar, ser que receita tal, a receita cultural, o marido da família cuida, cuida da tia. Só mesmo rejeitar bem conhecida e receita e receita quem que trouxe dores aceita que tudo deve mudar que o homem não te define e soca não te define e sua casa não te define e você seu próprio lar com o homem não te define e sua casa não te define e sua casa não te define e sua casa não te define Vai viver só Ela desatimou Desatou nós Vai viver só Vai viver só Vai viver só Eu não me deixo Deixar minha alma Não me deixo Deixar minha alma Não me deixo Deixar minha alma Queiscou Para força Então L Uns Um Ó Sim Amém. Ela é just like she knows, she is not the one, like this one. Ela é just like she knows, she is not the one, like this one. Ela é just like she knows, she is not the one, like this one, she is not the one, like this one. Tchau. Tchau.